é exatamente se a imprensa tá jogando pra baixo do tapete a violência da polícia francesa, ela tá jogando pra baixo do tapete Israel, não sei gente, eu não tô acompanhando Israel, eu tenho alguns amigos judeus aí a gente conversa muito troca muita piada, é muita bacana o humor judaico é um negócio muito legal, eu adoro, eu tenho uma coleção de livros de piada judaica que eu adoro porque acho o humor muito inteligente eu converso muito com os meus amigos judeus, e eu ainda prefiro aguardar o Netanyahu deu um passo pra trás vamos ver como é que a coisa vai ficar Miguel, um grande abraço, live com o Rubão a gente vai trazer ele aqui, vamos trazer é exatamente, o Moro o Moro deu a meia que trompa o bit ó, Josemar, comando, eu vou passar se ele quiser vir falar, a gente quer ouvir o pessoal a gente quer ouvir o pessoal eu tô correndo atrás de ouvir o pessoal cara, se a diretoria da Vibrais quiser vir aqui e falar, a gente escuta eles, de uma boa, eu adoraria ouvir mas paciência, o pessoal não atende aí também não vou ficar esquentando olha gente, é uma coisa que eu já decidi de uns anos pra cá eu não corro mais atrás de ninguém porque senão eu não consigo fazer meu trabalho meu trabalho é de pesquisa, de estudo então não tem tempo de ficar correndo não eu mando um e-mail e os caras vão responder também boa, isso é isso né